Você vai hoje fazer uma viagem no tempo comigo e conhecer uma história de 150 anos e que é muito importante aqui para Jundiaí. Hoje no Descubra, você vai conhecer a história do Museu da Companhia Paulista. E é o William Paixão, diretor do Patrimônio Histórico aqui de Jundiaí, que vai contar um pouco a história desse museu, né? William, eu acho importante a gente falar um pouco e contar para as pessoas virem visitar também, né? É, na verdade, muitas pessoas sequer sabem que existe um museu aqui nesse complexo maravilhoso, que é o Complexo Fepasa, que está muito próximo do Poupa Tempo. Às vezes as pessoas conhecem o Poupa Tempo e não conhecem o museu. Esse complexo foi criado para abrigar justamente as oficinas da Companhia Paulista, uma das maiores companhias ferroviárias do país. Então, a sede era em Campinas, eles se mudaram para cá com toda a estrutura das oficinas em função da febre amarela que dizimou muitas pessoas na época. Construíram esse complexo imenso para abrigar essas oficinas. Ainda não existia nada disso, então, aqui. Não, e a partir de então, Jundiaí ocupa esse espaço de importância, porque aí toda a oficina da Companhia Paulista, tanto da parte de locomotivas e de vagões, passa a ser operado aqui em Jundiaí. E foi uma das grandes empresas do estado de São Paulo. Não por acaso falam que São Paulo é a locomotiva do país, porque gerou muita riqueza, desenvolveu muito a questão logística no estado e transformou São Paulo no que nós conhecemos hoje, um dos estados mais ricos e produtivos do país. Não só esse prédio, mas também o prédio do Poupa Tempo, o prédio da Fatec, todos eles tinham alguma, claro, utilidade para a Companhia Paulista. Exatamente, era um complexo com vários departamentos, então nós tínhamos aqui a gráfica da Companhia Paulista, nós tínhamos toda a parte de projetos das locomotivas, também desenho técnico que acontecia aqui, parte de pintura, a parte de soldagem, toda a parte de marcenaria. Agora, todos esses objetos que a gente vê aqui, como você estava falando, foram feitos na oficina. Como é que eles foram resgatados? Porque eu acho que muita coisa se perdeu também, no fim das contas, né, William? A grande parte das peças que vocês podem observar aqui, elas foram separadas pelos próprios funcionários, catalogadas e transformadas no museu. Então hoje o nosso papel é não só de preservar essas peças, mas também de pensar políticas públicas que a gente possa desenvolver ainda mais a preservação dessa história. Você tem alguma relíquia aqui? Você tem um objeto bem antigo e que é muito importante para o museu? Sem dúvida. Nós temos muitas peças, mas uma que eu gosto de destacar é a nossa locomotiva em escala, porque as pessoas vêm para cá e às vezes elas não entendem que existe uma peça dessa e que essa peça é exatamente uma locomotiva em escala menor que funciona. Tem as locomotivas que a gente está vendo que estão ali fora também. Rola uma ideia de reformar essas locomotivas, de restaurá-las, de colocá-las também à mostra para o público poder conhecer como era antes. Isso é um objetivo de vocês. Um dos objetivos é que o museu tenha exatamente uma grande área de exposição de peças que a gente costuma falar em tamanho natural. Porque a grande parte das peças que vocês vão conhecer no museu que hoje está à disposição são peças em escala. Esse novo espaço prevê que as locomotivas, vagões, estejam em tamanho natural, sejam as próprias peças em exposição. para que as pessoas possam aí sim subir com total segurança, visitar e entender o que era a ferrovia naquela época. Só de você estar do lado de um deles já dá uma sensação de história muito grande. E você vai reparando nos detalhes. Por exemplo, existem os trilhos aqui ainda no chão e você vai olhando e é uma loucura, porque eles estão todos alinhados nesses trilhos. Aí você vai andando e reparando em detalhes que talvez a gente não repare. Por exemplo, esse tanque de combustível aqui. E um detalhe muito interessante são as rodas de ferro, né? E como elas eram montadas e como elas permanecem intactas apesar do tempo. Claro, um pouco enferrujadas, um pouco desgastadas com o tempo, mas elas continuam intactas, inteiras aqui. E você olha de perto, isso aqui é surreal, sério. Esse espaço em especial, ele remonta, ele conta não só a história da nossa cidade, mas a história do país quando se trata do assunto ferrovia. E em grande parte ele conta a história também do desenvolvimento econômico do estado de São Paulo. São Paulo é o que é hoje, entre outras coisas, por conta da ferrovia. Então, aqui você vai conhecer, claro, muito da história de Jundiaí, mas também da história do nosso estado e também a história da ferrovia no Brasil. Porque Jundiaí tinha, no seu passado, grande parte das ferrovias de maior porte do país passando por aqui. Então, é muita história envolvida. Vem descobrir Jundiaí, não só Jundiaí, mas o Brasil inteiro, aqui no Museu da Companhia Paulista. E vale lembrar, é de graça.